Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei Quando tive frio, tremei, quando tive coragem eu liguei Quando o gelo do carro abri, quando a minha príncia dancei Quando o olho brilhou, entendi, quando criei asas voei Quando me chamou, eu vi, quando o dia pra mim estava aqui Quando o dia pra mim estava aqui, quando o dia me apaixonei Amara, taia, soiei Taia, taia, aí Amara, taia, soiei Taia, taia, aí Quando não tinha nada eu quis, quando toda a ausência esperei Quando tive frio, tremei, quando tive coragem eu liguei Quando o gelo do carro abri, quando escutei a príncia baile Quando o gelo brilhou, entendi, quando me cresciam alas colegas Quando me chamou, eu vi, quando me dei conta, eu estava aqui Quando te encontrei, eu perdi Amara, taia, soiei Taia, taia, aí A ver, comigo, ah Amara, taia, soiei Taia, taia, aí Amara, taia, soiei Taia, 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 aí Amara, taia, soiei Taia, taia Amara, taia, 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 aí Amara, taia, taia Amara, taia